Ok, estamos aqui no DCS World, no FA-18C Hornet, vamos fazer o primeiro teste com AGM Maverick 65E AGM, 65E Maverick, míssil com travamento a laser, só que aqui no DCS está no módulo simplificado, para a gente travar o alvo, a gente tem que saber para que rumo ele está, por isso, bora lá. Eu não gosto dessa tela ali, frequência da base aqui eu coloquei no 8, vou diminuir essa rádio aqui, olha o nosso amigo, opa, olha o nosso, pera aí, e, 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 olha o nosso míssil aqui, olha ele aqui, rádio, runway, Ford, 3, 1, request taxi to runway. Tem alguém em casa? Só para esse cara não ficar pitando me ouvindo, ok, obrigado, bora. Vamos fazer um teste aqui com AGM 65E Maverick, versão E, ou seja, com travamento laser, no caso aqui, nós vamos saber, ou melhor, nós sabemos para que rumo ele está, viu, se fosse no, na versão lá do A10C, é, o JTC nos passaria as coordenadas, a gente introduziria no sistema de UFC, né, só que aqui no DCS, como ele ainda está imprimentando os armamentos aqui, é, nós devemos saber para que rumo ele vai estar, o Matt Agner criou uma missão e colocou na rede aí para o pessoal treinar ela, aqui eu criei uma para mim aqui em Nevada, no mapa de Nevada, no mesmo sistema, só que eu coloquei um pouco mais longe, né. Beleza, vamos decolar, vamos decolar até o Waypoint 1, depois viramos para a esquerda e vamos direto para o nosso alvo, assim que ele estiver no ar aqui, eu vou mostrar para vocês. o FAA 18C RONAT testando armamento, só que aqui o sistema de armas está ainda naquele modo simplificado, né, vamos virar para o Waypoint 1 aqui, ainda tem que configurar um botão só para isso, vamos virar, vamos virar, vamos virar, o trekking parece que não está alinhado 100% não, mas não tem problema não. 10C RONAT性 vão dar só o tiro porque falta só 1 alvo, praticamente 0F 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 O que é isso, fi? Tô ficando é velho mesmo. Agora sim, desculpa aí. É, a frequência do JTAC é no rádio 1. Nós vamos configurar ele no 130. 131, se não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. X-Men. X-Men 1-1. Este é Ford 3-1-1. Novembro Bravo 2-1-7-5. 10.000. Armado com AGM-65E. 600. Canon. Playtime é 0. Plus 15. Available for tasking. O que você tem para nós? Tem alguém em casa? Deve ser 130. Enter. F4. F6. É, vamos colocar 15 minutos. F1. Armamento ligado. Tem alguém em casa? F4. F3. 1. This is Axeman 1-1. Type 2 and effect. F5. Ok, F1 Ingressos E.M. 65 E Maverick Código 1688 Que ele falou, né? Beleza, 1688 1888 Estamos indo pro Waypoint 1 Depois viramos à esquerda O nosso alvo está à nossa esquerda No Waypoint 2 Só viu um negócio aqui Setup Maverick Beleza Beleza Depois vamos virar à esquerda No Waypoint 2 Beleza, já está quase tudo pronto Enquanto é isso Vamos dar uma olhada rapidinho lá no alvo Olha o nosso alvo aqui Olha o nosso alvo aqui Olha quem está travando o alvo nele Nosso Nosso ranvi aqui Olha o cara aqui Ele que está travando o alvo O laser nele Ele é o nosso JTAC Vamos ver Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? É... Estreira aqui em Nevada tem isso Ok Nove minutos Nove minutos Só para testar uma arma Hehehe Blá 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 Vamos virar aqui no Waypoint 2 Tem que configurar um botão só para isso Bora lá Nove linhas 5,000 Novembro Bravo 6,0,9,0,5,8 Reback correto Report IP inbound Report IP inbound O Maverick só trava em torno de 10 A partir de 10 Fica de boa aí Estamos a 20 Aqui a E a direção Foi configurado para saber a direção O JTAC deu as coordenadas Mas o sistema aqui não tem rede de inserir as coordenadas Ele é a bússola Estamos indo para o Oeste Bora lá Vamos preparar Ford 3,1 IP inbound Ford 3,1 Continue Queijo em queijo Olha lá Tá vendo lá no hood Tá vendo lá no hood Aqui ele aqui ó Se eu colocar no cage Em cage Olha lá Ele que tá procurando Tá procurando Estamos no rumo Agora vamos falar com o JTAC 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 Olha lá Travado ó Já achou Tudo bonitinho aqui ó Tudo verde como diz o outro Só disparar Vamos falar pra ele Spot Ford 3,1 Spot Spot Estamos indo Ford 3,1 In From The West Ford 3,1 Clear Spot Lá vai Foi Só espera ele dar o ok Só ele confirmar a destruição do alvo Só ele confirmar a destruição do alvo Opa Errou 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 Ford 3,1 Target destroyed Ah Esse maverica é lento mesmo Ford 3,1 No further tasking available Thanks for the support You made part Bom, prontinho senhores Deu pra copiar aí Coisa simple né É Tem algumas configurações Que pode ser feita Quando for mais de um alvo Ou Ou Quando você tiver De trocar o código Do laser Mas Esse é só pra Passar um batãozinho aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau